Os Anjos E hoje eu vi Um beija-flor no seu jardim Voando entre as árvores Encontrando flor E olha só bem aqui Está nascendo uma canção E a terra gira E o mundo gira E a vida, o mundo, a terra gira E o paraíso está pra além do coração Existem tantas guerras Bem dentro de mim Normal Mas vou sair Me debruçar sobre o mar Vou viajar no céu Em nuvens e estrelas E olha só bem aqui Que tal abrir o coração No divã de Deus No divã E a vida, o mundo, a terra Gira, gira Deixa os calafrios O tempo tem seu tempo e a vida Momentos felizes É Deixar os calafrios O tempo tem seu tempo e a vida Momentos felizes Deixa os calafrios Deixa os calafrios Deixa Nos calafins